Fala comigo, YouTube! Seja bem-vindo a mais uma aula do melhor professor de guitarra que esse mundo já viu. Sim, Gu Pedrico, se você quiser uma prova disso, tá aqui, ó. Tá bom? Se você achar um professor melhor que eu, eu te dou R$500, mentira, dou nada. Te dou R$1.500 se você se tornar meu aluno e não chegar no resultado prometido. Aí sim, eu te dou o reembolso de 100% mais, mais, mais o dinheiro que eu tô te falando. Vamos embora pra aula, vamos parar de enrolar e falar maluquice, Gustavo, tá bom, vamos. Mas sério, eu não falei nenhuma mentira não, é só você olhar aqui depois, fica em paz, tá? Hoje falaremos de quê? De quê? De quê? 2, 5, 1... 2, 5, 1... O que é o 2, 5, 1? É muito simples. 2, 5, 1 é o segundo acorde do campo harmônico, quinto acorde do campo harmônico. Esse acorde aqui, o quinto grau, é sempre um acorde maior com sétima, ok? Porque esse acorde aqui, ele tem um intervalo de trítono que prepara pro 1. Gu, eu não sei o que é intervalo de trítono, não precisa saber, tá bom? Se você não sabe, se quiser aprender de verdade, o QR Code tá aí, você já tá ligado. Então, por exemplo, a gente tá num dó, tocando a música em dó, a gente tem dó, a gente tem ré menor, a gente tem mi menor, a gente tem fá, a gente tem sol. Esse sol, como é o 5, a gente pode ter ele maior que o sétimo, que é bem legal pra preparar pro próprio dó, ok? A gente tem lá menor, que é o seu relativo, a gente tem o si e meio diminuto. Fechado? Aqui a gente tem o quê? Campo harmônico de dó. O que seria o 2, 5, 1? Seria você simplesmente pegar ré menor, depois disso, sol 7, depois disso, dó. Isso é 2, 5, 1. Simples assim. Vamos supor que a gente tá num campo harmônico de lá menor, tá? O campo harmônico de lá menor é o mesmo dos acordes do campo harmônico de dó maior, porque são relativos. Se lá menor tem as mesmas notas na escala de dó maior, logo os acordes também serão os mesmos. Então, a gente muda a sua ordem. Isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 2, isso aqui vai ser 3, 4. Esse aqui vai ser o 5, esse aqui vai ser o 6, esse aqui vai ser o 7. E qual que vai preparar pro lá menor? O 5. E pra preparar, a gente pode usar o 5 maior com sétima. Sim, mi maior com sétima não está no campo harmônico natural de lá menor, mas é um dominante, é um acorde que prepara muito bem pro lá menor. Beleza? Porque é o quinto grau. E o quinto grau maior com sétima sempre vai preparar lindamente pro 1 em questão. Aqui a gente tem o campo harmônico de lá menor, a gente tem o começo aqui e por aí vai. Logo, o 2, 5, 1 de um acorde menor vai ser um meio diminuto. Ok? Temos aqui o 2, um acorde meio diminuto. Já o 2, 5, 1 de um acorde maior vai ser um acorde menor normal. Aqui está o 2, por exemplo, de dó maior. O 2 de dó maior, de um acorde maior, é um acorde menor. E o 2 de um acorde menor é um acorde meio diminuto. Eu não sei o que é um acorde meio diminuto. Então não está no momento de você aprender certas coisas, irmão. Existe uma ordem correta de você aprender os negócios. E se você quiser resolver isso, o QR Code está aí. Eu acho muito ruim assistir uma aula gratuita que o cara só fica o tempo inteiro falando pra clicar no link da Bill ou acessar o QR Code. Eu acho um saco. Mas, mano, você também não me ajuda, cara? Vamos lá. Você não estuda direito? Eu não tenho outra opção a não ser falar, mano, vamos resolver isso, cara. Ah, então vamos brincar. Entendeu o que é 2, 5, 1? Entendeu, né? Então vamos lá. Vamos supor que a gente está tocando uma música maravilhosa que se chama Seja ao centro I'm sorry, we're here. I'm sorry, we're here. Se você não conhece essa música e você se diz cristão, você está sendo cristão errado, cara. Seja ao centro de Diana do Trono. Vamos brincar com ela. Vamos lá. A música aqui é muito simples. A gente começa em Ré maior, ok? Vou colocar o capa mônico de Ré aqui. Ré, Mi menor, Fá sustenido menor. Aí a gente tem Sol maior, Lá maior. Aqui a gente tem o dominante. Pode não ter sétimo, tá? Vou colocar sétimo aqui. A gente tem Si menor, que é o relativo. E o Dó sustenido, meio diminuto. Beleza. Beleza? Beleza. Vamos brincar aqui, ó. A gente tem aqui, ó. A cadência aqui, ó. A cadência não, a progressão. A música está em Ré, tá? Então a gente está tocando aqui o quê? 5, 1, 4, 6 e 5. Essa é a progressão. Essa é a progressão. Qual a diferença entre progressão e cadência? Gu, cadência é um pedacinho da progressão. Se eu pegar, por exemplo, isso aqui, eu posso chamar isso aqui de cadência. Ok? Cadência é um pedacinho da progressão. Vamos meter essas cadências. Meter, eu acho que é uma palavra muito forte. Vamos brincar de colocar essa cadência preparando para um com o acorde qualquer aqui. Se a gente está em Ré, eu poderia simplesmente falar que 2, 5, 1 seria, se eu usasse aqui nessa progressão, o Mi menor, que é o 2 de Ré, o 5, que é o Lá 7, né? E Ré. Aqui não tem 2, 5, 1 não, Gu. Eu sei, aqui não tem. Em nenhum momento eu uso o Mi menor e Lá 7, preparando para o Ré. Concordo com você. Mas é aí que está. Eu posso colocar. Entendeu? Por exemplo, vamos colocar 2, 5, 1 para preparar para esse Ré aqui? Vamos. Então eu vou colocar até aqui outra cor. Colocar um verdinho. Colocar um aranjado. Vamos preparar aqui para esse Ré. Depois desse Lá, então, a gente vai fazer Mi menor. Pode ser o Mi menor com sétima. Ou não. Lá 7. Preparando para o Ré. Ok? Ok? Ok. 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 De novo. Só que agora que a brincadeira vai ficar legal. Imagina se a gente colocar 2, 5, 1 preparando para o Sol também. Então a gente usa o 2 de Sol. 2 de Sol é o quê? Lá menor. Gu, mas Lá menor está fora do campo harmônico. É, mas é. Essa que é a graça. Essa que é a graça, cara. 5 de Sol é o quê? Ré 7. Gu, Ré 7 não está dentro do campo harmônico. Cadê o Ré 7? Cadê o Lá menor? Essa aqui é a graça. A gente vai sair daqui, vindo para cá. Isso aqui é uma cadência. 2, 5 que prepara para o Sol. Entendeu? Olha o que vai virar. Seja o centro Ah, que coisa mais fofa, irmão. Tá maluco? Ah, vamos continuar a brincadeira. Vamos agora pegar um 2, 5, 1 do Si menor para a gente preparar para ele. Então a gente vai do Sol, a gente vai fazer uma preparação para o Si menor. Vai ser o quê? 2 de Si menor é o quê? Ó, Si menor é relativo de Ré. Logo, o 2 dele está aqui. Esse aqui é o 2. Qualquer 2 de acorde menor é um acorde meio diminuto que está um tom acima desse acorde menor. Então, um tom acima de Si, Dó sustenido, meio diminuto. O 5 de Si a gente pode usar o quê? É o quê? Fá sustenido com sétima. Fá sustenido maior com sétima, Gol. Sim, Fá sustenido maior com sétima. Preparando para o Si menor. Então a gente vai sair daqui, vir para cá e P. Vamos ver o que vai virar? É, eu não pensei nisso. Vai ficar um pouco difícil preparar para o Si menor, porque o Si menor chega muito rápido. Na hora que você toca o Sol... É tudo no tempo, é onça é mínima. Então, aonde que eu vou encaixar tanto acorde em tão pouco tempo, né? Fica meio difícil. Mas eu vou encaixar só para você sentir, ó. Vou ignorar um pouco a rítmica da música. Ok? Só para você sentir, ó. Agora vai para Sol. Agora dá o sétima diminuto, meio diminuto. Nossa Senhora, tá maluco, irmão. E a gente pode usar um 2-5-1 também para o Lá. No caso é o próprio Si menor, é o 2 de Lá. E o 7 é o 5 de Lá. Entendeu? Isso é 2-5-1. É uma cadência. Cadência é o pedacinho de uma progressão. Isso é só um dos recursos que você pode usar na harmonia. Se você entende um pouquinho de harmonia, você sabe que fazer isso que eu fiz é nada mais do que usar os acordes secundários ao campo harmônico. Eu estou usando acordes fora do campo harmônico, natural, mas eu estou usando os dominantes secundários. Cada acorde aqui vai ter o seu dominante secundário. Vai ter acordes que não estão dentro, porém, que na verdade podem estar dentro sim, se você souber colocar. Por exemplo, o Si7 não está dentro, mas ele prepara para o Mi menor, porque é o 5 de Mi menor. Isso é o dominante secundário do campo harmônico de Ré. Aqui, ó, o Si, quer dizer, Si não, Fá-stenido menor, 5 de Si, Dó-stenido, Dó-stenido, 7, é 5 de Fá-stenido. Entendeu? A gente tem o Ré-7. Também não está dentro. Isso aqui também não está dentro, mas na verdade pode estar dentro sim, se você usar isso aqui para preparar para isso, se você usar Mi 7 para preparar para isso. Maior, tudo é quase maior, tá? Se você usar Fá-stenido 7 para preparar para isso, isso aqui são os dominantes secundários. Se você quiser aprender mais, ou melhor, se você quiser aprender direito com um professor que é zero risco, você entra na comunidade. Então, vamos ver o que é só o começo.